Se eu fosse a sua e não mais uma As quatro luas eu lhe daria Pra me tornar sua Maria Uma canção eu cantaria Minha resposta ao que ouvi A mais bela melodia Foi roubar pra minha história Sua poesia de outrora Se eu fosse a sua e não mais uma As quatro luas eu lhe daria Pra me tornar sua Maria Uma canção eu cantaria Minha resposta ao que ouvi A mais bela melodia Foi roubar pra minha história E a sua poesia de outrora Minha resposta ao que ouviu Legenda Adriana Zanotto